A professora Maria Alencar começou a fumar ainda na adolescência No período da minha infância, eu tinha 13 anos, praticamente, já acendi a cigarro para o meu pai e daí eu comecei a fumar, só que não era com muita consistência e logo eu fiquei viciada no cigarro, com 13 anos de idade e fumei 47 anos De acordo com estudos do Inca, Instituto Nacional do Câncer Os brasileiros nascidos na década de 80 começavam a fumar em média aos 17 anos Hoje, os estudos mostram que um terço dos jovens brasileiros experimentam cigarro antes dos 12 anos Segundo a medicina, o cérebro ainda está em formação até o fim da adolescência, entre 18 e 20 anos Por isso, quando esses adolescentes se expõem ao fumo ou qualquer outro tipo de droga Isso pode ter uma influência ao longo de toda a vida Aceitação social, curiosidade ou influência de amigos em escolas ou universidades São apenas alguns dos inúmeros motivos que levam um jovem a colocar o primeiro cigarro na boca O pai da Adriana foi dependente do cigarro durante 30 anos Ele começou a fumar nesse período, fumou por muitos anos E aí a gente conversando um dia, eu pedi para ele parar de fumar E aí ele foi, começou aos poucos, foi difícil porque já vinha muito tempo fumando Mas ele conseguiu, hoje ele não fuma mais Segundo esta odontóloga, o cigarro pode trazer vários problemas à saúde bucal A pessoa que quer parar com o vício do cigarro, o hábito de fumar, ele tem que estar preparado Cada um tem o seu momento, a gente está aqui aguardando e esperando E preparados também para recebê-los e fazer todo esse processo do programa Que dura um ano, mas são quatro semanas seguidas O apoio medicamentoso e os retornos para a gente acompanhar Que são as consultas de manutenção que fala durante três meses Quem para de fumar reduz riscos de várias doenças Como câncer de boca, faringe, esôfago, estômago, dentre outros Segundo a Organização Mundial da Saúde O tabagismo mata 7 milhões de pessoas todos os anos no mundo inteiro Com a ajuda de muitas pessoas e força de vontade de se libertar do vício E cuidar mais da saúde A professora Maria Alencar conseguiu deixar o vício do fumo E eu não quero mais voltar a fumar Porque nesse período que eu deixei de fumar Eu me senti com três dias que eu deixei de fumar Eu já senti uma saúde assim como se eu nunca tivesse fumado Então foi uma veracidade na melhora no meu organismo total E não quero mais voltar atrás